Qualquer coisa é superado, mas não vou ver como é que ele tudo nem me apetece, não é? Vivemos na ansia e é isso que eu penso que é preciso orientar-nos, é para estas coisas das emoções. Porquê que o Prasa não nos leva ao lado nenhum? O que nos leva é uma minha peixinha vestida e pretende-me ver o mesmo fazer isso. Com a sua experiência, eu não vou falar. No início, da boa disposição dos gordinhos ser virtual, fingida pela sua experiência, é a mesma assim? Experiência dupla. Experiência... A boa disposição do gordinho é a boa disposição que eu já não tenho nada a perder. Já ninguém vai gostar mesmo de mim, portanto posso ser os disparates que eu fizer. É triste, mas é verdade. Obrigado. Rui e o Patrícia. Já falamos aqui na questão dos ginásios e dos PT's. Já percebi hoje que se chamam assim agora os treinadores pessoais. A importância que tem o treino acompanhado, o exercício físico acompanhado, supervisionado, por alguém que sabe. É também por regra, porque o que querem ser embora, os ginásios estão todos apresentados com... A maior parte dos ginásios começam a estar habilitados com tênis orais que sabem disso e que conseguem fazer um treino acompanhado e, ao mesmo tempo, também conseguem não apenas medir a pessoa de alto a baixo e estabelecer um plano de treino pelas questões só físicas, mas conseguem também ir acompanhando a parte psicológica da pessoa que começa um exercício que lhe vai custar um bocadinho a manter. Sim, nesse aspecto, ao nível do tipo de profissionais que a gente hoje nas tem, a nossa legislação nos últimos dois anos mudou, mudou neste momento, é exigido profissionais com determinadas habilitações para trabalhar no ginásio, nomeadamente as licenciaturas em ciências de desporto e educação física. Tem psicologia dentro da vossa formação? Sim, era isso que eu ia dizer. Por isso é que, neste momento, mais do que educação física, é ciências do desporto. Não se chama de desporto em ciências, porque a nossa formação vai beber de muitas disciplinas e de muitas ciências, da psicologia, da nutrição. É evidente que eu não tenho uma formação para fazer uma consulta ao nível psicológico, mas foi criada alguma sensibilidade para o também saber ouvir, porque ainda há duas semanas eu recebi um jovem com cerca de 120 quilos, que a primeira reação dele foi que ele quase começou a chorar. Ele começou a chorar e, quer dizer, mais do que é importante estar com os profissionais da área do desporto e da nutrição, porque não há uma ordem específica para quando a pessoa toma a decisão de mudar a sua vida, a profissional é que eu me dirijo. Quando não tenho uma equipa multidisciplinar no local, tanto podem vir ter com profissionais do desporto, como podem vir ter com a doutora Joana e qualquer um de nós tem que estar... Para os quais eu não consigo dar ou não tenho habitações suficientes para dar resposta. É daí a importância para haver uma equipa multidisciplinar. No entanto, realmente, os profissionais das ciências do desporto temos algumas bases e algumas cadeiras e disciplinas que nos permitem ter algum conhecimento. Estão sensíveis também ou estão despertos para, se for caso disso, encaminharem a pessoa para outra área? Sim, claro. É fundamental também termos a noção onde é que a minha responsabilidade termina e onde começa a responsabilidade do outro profissional com mais habilitações na área específica e de outras áreas. É fundamental haver um reencaminhamento para a nutrição, para a psicologia e saber reconhecer onde é que há essa fronteira de responsabilidades. A equipe multidisciplinar, como a que está aqui hoje sentada, onde se faz, ainda é um pouco de utopia. Aquilo que foi criado no peso pesado, a figura do fisiologista que faz o planeamento, calcula as quantidades de calorias ingeridas, as calorias gastas no exercício, o instrutor de fitas ou o personal trainer que operacionaliza no terreno, através do exercício físico, a melhor forma que as pessoas devem encamar as calorias, a parte do apoio psicológico, o apoio básico de tudo, que é o apoio médico, quais são as principais patologias associadas, ou seja, qual é a mobilidade associada à obesidade. O que é que a pessoa pode fazer? Tem osteoporose avançada no joelho? Não pode pôr o pé no chão. Tem que fazer exercício dentro da água. Por outro lado, se tem osteoporose, não é a água que vai resolver o exercício, vai resolver a pôr o pé no chão. Ou seja, há aqui uma questão, a equipa multidisciplinar tem várias vantagens. No entanto, ainda é uma utopia, por esse pesado que o programa de televisão foi montado, eu não conheço nenhuma, conheço apenas instituições privadas, neste momento privadas, que têm, dão apoio de equipa multidisciplinar. O Serviço Nacional de Saúde está agora a começar a integrar, nos argumentos de Centro de Saúde, a integrar os nutricionistas. As escolas também já começam a ter uma relação com os nutricionistas, começam a integrar... As autarquias também. As autarquias também começam a ter alguma relação com a parte da saúde, com a parte da psicologia. No entanto, há aqui uma grande barreira entre o profissional do exercício e o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. E nós queremos conquistar esse espaço, queremos mostrar que temos formação adequada e que podemos dar um grande contributo não só na obesidade, mas sim em todas as outras patologias crónicas, com o mesmo que temos um objetivo. O nosso objetivo é melhorar a saúde da pessoa e nós estudarmos, nós também trabalhamos para isso. Ainda, Paulo Lutrinho, que tiveram acompanhamento psicológico durante o programa e agora depois dele, voltei à tua doença. Há psicólogo disponível para vocês? Sim, porque é óbvio que, claro, chegámos ao ponto que nós caímos, não é? O peso ideal, mas isto também trabalha muito com o psicológico, que acho que é muito importante. E também temos de ser acompanhados nesse nível para não haver a tal recaída e não voltar a ganhar o peso. Foram indo ao psicólogo para a autorecriação, eram chamados ao psicólogo, como é que era feito? Sempre começaram, sim. Na verdade, começaram-nos. E agora, depois disso? Acho que é mais quando nós necessitamos de ajuda, quando estamos mais naquele momento mais frágil. Vocês fizeram um programa que, na prática, é impensável para qualquer um de nós. Portanto, eu perguntei antes de começarmos aqui o que fazia profissionalmente. No caso do Rodrigo, percebi que seria estudante. No caso da Ana Paula, sei, soube aí que tem o salão de cabanhã. Durante aquele período, obviamente, não, não tinham contacto com o mundo cá fora, não tinham contacto com a profissão. Isso é uma coisa que depois é imensável para qualquer um de nós. Mas como é que conseguimos gerir isso, mudarem radicalmente para outro meio, sendo completamente deslocados e depois regressarem um pouco mais fácil. E aí, Ana Paula, diga-nos, perdeu, perdeu... O que é que perdeu de contacto com o seu salão, com a sua atividade profissional? Sim, o intuito foi mesmo perder uns pesos e conseguimos, em alcance, mudar de nossa vida. Realmente, é verdade, o trabalho é muito psicológico, ou seja, nós tínhamos o apoio do outro, era um bocadinho mais fácil. Era fácil não pensar no que estava cá fora e pensar sim que temos de perder peso. O que está lá fora tem tempo. Neste momento temos de ser nós e pensávamos um bocadinho em nós. Durante o dia nós estávamos um bocadinho separados, mas à noite estávamos sempre juntinhos aos beijinhos, é verdade. E na última semana que o poderinho nós teve, para mim, foi extremamente difícil. Faltava à noite a minha companhia e também viu-se, na pesagem que também tive dificuldade em perder peso nessa semana. Portanto, é mesmo muito importante a parte do psicológico. E, para nós, foi um bocadinho, penso que foi um bocadinho mais fácil não decidir como tínhamos um ao outro. O que estava cá fora não tem tempo de esperar. Quando chegarmos cá fora resolvemos que novamente esteja mal, esteja bem, tudo se resolve e primeiro está a nossa saúde. Estes programas muito intensos, não o caso de beber de pesado em si, mas qualquer programa que surja, de facto seja de base a atuação em que não se aplique, muitas horas no dia e muita dedicação, certamente tem tendência para ser interrompido ao bem, não ser bem sucedido, para a pessoa acabar aquilo sem conseguir os objetivos. O que é que vocês têm a dizer em relação a isto? Conseguem-se problemas em que as pessoas consigam compatibilizar a vida profissional, social, familiar com um regime, mesmo quando já têm muito excesso de peso? Qual que vocês é que querem começar a responder? Eu não sei. Padrícia. Bom, eu acho que é a mesma questão que o Dr. Romeu falou há pouco, que é a gestão das expectativas. É possível perder peso? Agora, em quanto tempo é que eu posso fazer isso? Se falamos, por exemplo, numa quantidade de exercício, 250 minutos por semana para começar a perder peso, qual é a minha disponibilidade para o fazer? Qual é a minha disponibilidade para ir a uma consulta de nutrição? Para ir a uma consulta psicológica por semana? Pronto. Realmente o programa, o Peso Pesado é um programa inspirador para as pessoas e que levou muitas pessoas a irem ao ginásio, a quererem mudar as suas vidas, mas pois há tal gestão de expectativas que é, e cabe também a nós profissionais alertarmos as pessoas para isso que é. O Peso Pesado é um programa com as condições ótimas para que haja sucesso. A vida real da pessoa já não é assim, porque há profissão, há família, há os filhos, há a pessoa que leva trabalho ainda para casa para fazer. E cabe a nós profissionais que estamos nos ginásios, que estamos no consultório, explicar à pessoa que assim é possível, mas leva tempo, implica disponibilidade e acima de tudo psicológica e temporal, não é? E há que ter em conta que há alturas do exercício, ou alturas do programa, do programa de perda de peso, em que não há uma perda efetiva ou muito flexível no peso, não é? Sim, e o Dr. Romeu falou em tempo. E há a questão da intensidade, que é, eu faço as minhas caminhadas, mas a que intensidade é que eu as faço? Eu paro-me das caminhadas para falar com as minhas amigas do lado. Pronto, por exemplo, nós profissionais da área das ciências do desporto, conseguimos, para além de aconselhar o tempo, definir onde para si vai ter que estar a esta intensidade para ter perdas significativas. Há um tempo mínimo para uma pessoa normal, por aqui aspas, fazer uma caminhada em que seja eficaz para alguma coisa? Há um tempo mínimo? Sim, é a tal situação de que, se nos aconselham a fazer 250 minutos por semana, então, quanto é que eu vou, se eu faço duas vezes por semana, tenho que fazer, vamos, mais de 100. Mais de 100 minutos? Mais de 100 minutos, mas agora imagino, eu peço… Uma hora e vinte. Sim, uma hora e vinte. É demasiado, imagino que eu peço. Uma caminhada, por exemplo, de vinte minutos, mesmo em ritmo intensivo, vale alguma coisa? Sim, vale. É a tal situação, mais vale fazer pouco, mas fazer, do que não fazer. Agora é assim, quanto mais ir à intensidade adequada para começar a despoltar as reservas de gordura existentes no nosso corpo, melhor. Tal questão do joguinho que viemos muito na televisão, que viemos fazer o ex-Primer-Ministro regularmente, de fazer corrida em vez de caminhada, é algo que se aconselha, sem um tipo de acompanhamento especial? Tem a ver com o tempo e com a intensidade. Aqui não é só… Ou seja, aquilo que tem menos tempo para caminhar, faz a correr e ganhar alguma coisa com isso? Sim, tem a ver com a intensidade. Por exemplo, o Romeu também poderá falar melhor desta situação, que é o fisiologista. Temos, por exemplo, para perder massa gorda, temos uma intensidade de quarenta a sessenta por cento da nossa frequência cardíaca de reserva. Pronto. Agora é assim, se eu tenho menos tempo, então é que tenho que aumentar a intensidade. Agora é assim, será que eu com 120 kg consigo fazer os 20 minutos à intensidade necessária que eu tenho que estar? Tem tudo a ver e daí ser necessário ser feita uma avaliação da pessoa e em função do peso, de problemas de saúde, de limitações osteoarticulares e de musculatura, de todo um conjunto de fatores, então por escrever, que é qual é o tempo que a pessoa tem, qual é a capacidade dela que ela tem para estar à intensidade necessária e tentar conjugar tudo isto e depois até o tipo de dieta que foi prescrita, qual é as calorias que ela ingere para depois ter que gastar, ou se tem reservas suficientes para poder fazer essa intensidade. é tudo um conjunto de fatores que estão intimamente relacionados. Primeiro, não quero dedicar uma hora para fazer seis quilómetros por dia, dedico vinte minutos e faço uma corrida. Vale dar alguma coisa? Sem ir ao médico, sem fazer exames? Se for obeso, se for obeso não consigo correr, por exemplo. Pelo menos inicialmente. não é? Há outra coisa, há outra questão de expectativas que eu queria aqui esclarecer. Ainda há bocado a boa ao jantar, fizemos confirmar que o vario e a Ana Paula. Os obesos que entraram no peso pesado, que são obesos de excesso. Sim, por exemplo, por exemplo. Também já está. Muito obrigado.